Olha, a filha Lira tomou no banho, que não queria tomar banho, mas Maria insistiu, ela entrou. Olha, coisa bonita. Olha. Perdeu o medo. Deus fez com que ela perdesse o medo. Mas eu sou. Mas eu não sou, né? É verdade. Vai vendo. Vai vendo. Vê, meu amor. Mãe, dá um nó aqui nas boias. Coisa boa. Mãe, dá um nó nas boias. Agora eu não posso, tá? Porque ela entrou. Aqui é pequena pra dar nó. É. Mas ela segura nas boias, não afunda, não. Mãe, não. É que tá pincando o chuveiro. Eu vou desligada. Eita, o sol quente desse, tem que ter um banho de piscina, né? Pois é. Olha, eu tô morando aqui agora. Olha, ela diz que quer morar aqui agora. Já arrumei uma casa aqui pra ficar, abulei. Já tem uma residência pra mim. Com piscina, minha filha. Isso aí tá sobrindo o carulho já. Você tá vendo? Já arrumei. Fiquei uma parceira aqui e corre igual a minha marquesinha. Isso. Oi, eu tô com uma mansão aqui na casa. Tudo que é de frutas, pecajus, diretamente. Supecajá, graviola, carambola. Tudo que vai ver direto. Mangaba ontem. Assim que chegou foi chupando logo, mangaba, não foi? Foi, a mangaba Bom, tudo coisa natural Sem ir na geladeira Sem agrotóxico Só alegria Um golfinho caindo água Olha lá a dona Lira Olha o meu golfinho A cara da praia que eu quero tirar foto com ele Olha aí Depois, Maria, por último bota Quando ela sair Não, mas é pra eu ficar aqui É pra nós subir É pra eu ficar em pé Eu tô tentando matar a mão É pra eu ficar em pé É pra eu ficar en pé Não, não, não Eu já peguei nos carros O meu é esse Cada um sempre Olha aqui Olha eu aqui Oh olha! o meu caixão vai, vai vendo, vai vendo olha o macarrão estou comendo macarrão sempre a hora de almoço a gente está rodeada de macarrão e a carne saiu olha o macarrão é? não sei é que eu perdi ai, зайci é isso é isso é isso é uma coisa é muito ansiosa